Aprenda a diferenciar. Porventura tudo junto ou porventura separado? Bem, porventura tudo junto é o mesmo que por acaso. Igual na frase, se porventura ele aparecer, ofereça-lhe café. Se por acaso ele aparecer, ofereça-lhe café. Porventura separado é o mesmo que por sorte. Observe a frase, por sorte a menina se salvou naquele acidente. Portanto, é porventura separado. A diferença entre vultuoso e vultoso. Bem, vultuoso quer dizer congestionado, inchado. Já vultoso significa volumoso, de grande vulto, importante. A diferença entre hesitar com H e hesitar sem H. Bem, hesitar com H é o mesmo que duvidar. Já hesitar sem H e com X é o mesmo que obter êxito. Prezar com Z ou prezar com S? Bem, prezar com Z é o ato de ter grande apreço, consideração, estimar. Já prezar com S significa aprisionar, aprender, capturar. Em cima tudo junto ou em cima separado? Em cima tudo junto tem um verbo, o verbo ensimar, que significa coroar, elevar, alçar. Já em cima separado é posição elevada. Por exemplo, o lápis está em cima da mesa. Interessante, né? Salva essa dica e compartilha com os amigos.